Então, velho, a ideia de fazer esse filme, eu acho que, cara, tá sendo como se fosse, cara, em meio, aquilo que eu te falei, no meio da tribulação, uma luz, sabe, cara? Uma luz no fim da escuridão, porque há muita desinformação a respeito do maluco. Acho que é uma história que já rola há muitos anos, mas a galera não tem um conteúdo informativo. Há um folclore, é toda uma mística do que é o maluco. O cara vê o maluco todo dia, nas todas as praças da sociedade, mas até hoje a gente é simplesmente os hippies, pô. Ah, é os hippies, é os doidão, é os loucos, é os largados, é aquilo, é isso, é aquilo. Acho que documentar isso e trazer pra uma mídia que hoje em dia é uma realidade, né, cara? Principalmente a internet, todo mundo tá tendo acesso à internet, à informação. Graças a isso, esse filme não vai precisar de uma instituição, tipo, né, dessas de sistema aí, de televisão aí, que, né, que manipulam a sociedade pra serem vinculadas. Então, eu acho que esse documentário aí é super importante pra informar quem quiser ser informado, né, aqueles que vão ser pegos de surpresa também, tentar abrir a mente, né, dessa galera. E mostrar a realidade imparcialmente, eu acho que também é fundamental, né, tentar mostrar todos os lados, né, do maluco. Até pras pessoas, e eu espero que as pessoas vejam e mudem sua concepção, aquelas que admiram, passem a admirar mais, aquelas que tinham alguma dúvida, comecem pelo menos a olhar com mais respeito, né, cara. Ver que são pessoas, que são trabalhadores, primeiramente, trabalhadores, seres humanos, igual a qualquer um, se cortar sangra, tem sentimentos, chora, ri, sente emoções. Às vezes, às vezes, muito mais intensas do que as pessoas comuns, do que os comuns. Então, por isso que nós somos os malucos, cara. Acho que é isso, porque a gente vive, é loucura viver a vida, parece, sentir o sabor da vida. Pra essas pessoas é loucura sentir o sabor da vida. Então, a gente vai continuar sendo maluco, independente de trampo. Ah, não pode mais expor em lugar nenhum. Ah, acabou não sei o que lá, acabou não sei o que lá. O maluco vai dar um jeito e vai manter esse estilo de vida aí com muitos anos, com muitos anos. Pra sempre, com certeza. Os acorrentados invejam a nossa liberdade Nossa força de vontade incomoda a sua falta de coragem Não vou ficar aqui parado não, vendo a vida passar Eu vou sair, vou me levantar, vou expandir, vou conquistar Abrir meu campo de visão rumo ao horizonte Direcionando nossa mente Sei que a gente pode ir muito mais longe Mais longe Mais longe Mais, mais longe Levantando a bandeira da arte da alternatividade Não existem fronteiras, barreiras, prisões e nem muralhas Que me peçam de rodar o mundo De aprender a cada segundo É cultura de rua invadindo sua caçada Nossa... Vai lá Vai lá Vai lá Vem, vai lá Vai lá Vem, vai lá Vem, vai lá